Olá pessoal, tudo bem? O tema de hoje é hipotireoidismo e gestação. O hipotireoidismo é altamente prevalente em mulheres em idade fértil. Portanto, você mulher que tem hipotireoidismo e pretende gestar ou descobrir o estado gestante, procure o seu endocrinologista para fazer o adequado ajuste do seu tratamento e acompanhamento. Pois vale lembrar que durante a gestação aumenta-se muito a demanda por hormônios tireoidianos, pois o bebê não possui ainda a sua tireoide formada e depende exclusivamente da produção hormonal da mãe para o seu adequado desenvolvimento. E você, gestante, que descobriu o hipotireoidismo durante a gestação, deve iniciar o tratamento imediatamente, pois a falta do hormônio tireoidiano aumenta muito o risco de abortamento espontâneo, má formação, diminuição de QI e do hipotireoidismo congênito. Portanto, fiquem atentas, procure seu endocrinologista para ter uma gestação saudável e sem intercorrências. Endocrinologia para todas as idades. Grande abraço e até breve.